Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, estamos nesse período de férias de verão, muita coisa acontecendo nos bastidores, estamos falando de mercado de pilotos, mudança de regras, possibilidade de Audi e Porsche já colocarem os seus carros, ou pelo menos a sua entrada na Fórmula 1 de forma oficial. E temos um conteúdo bem legal sobre Fernando Alonso hoje, porque ele deu uma entrevista, aquelas entrevistas que são comuns de acontecerem nesses períodos de pausa da Fórmula 1, e deu algumas declarações bem legais para a gente conhecer melhor o Alonso, inclusive essa que você deve estar vendo na capa do vídeo. Vamos começar com o seguinte, Alonso falou sobre como ele se sente com o carro de Fórmula 1 atual, se ele acha que existe uma demanda física maior por conta da idade, e também falou sobre como ele está abordando a Fórmula 1 desde a sua volta na Alpine. Em matéria que você confere aí na descrição, com toda a fala dele, as perguntas, você vê que Alonso diz que a experiência certamente ajuda de muitas maneiras. As largadas, a percepção das coisas, gerenciamento de pneus, pitstops, como você chega nos mecânicos, também a maneira como aborda o final de semana, a importância de treinos livres ou falta deles. Alonso dá o exemplo de que quando se é muito jovem, presta bastante atenção em todas as voltas que faz, até mesmo o TL1 é como se fosse a última volta do campeonato, então passa a compreender melhor essas coisas com o tempo. Também fala sobre as condições chuvosas, que normalmente corridas na chuva são uma loteria, mas as coisas mudam rapidamente, muito safety car, linha seca que aparece, portanto tem mais oportunidades. e nem toda volta é a última. Ele costumava cometer esses erros no começo das provas e agora tenta evitar, e são coisas que só vêm com a experiência e seus próprios erros. Alonso estava fazendo essa reflexão, justamente perguntado sobre como ele aborda com a experiência que tem hoje, e fala que não tem falta de nada de quando era jovem. Ele afirma que em termos de aspectos negativos, é difícil dizer que falta algo porque ele não sente falta de quando era mais jovem. Em 2018 se sentia mentalmente exausto com todo o marketing, viagens e coisas assim, ele precisava de uns anos fora. Agora se sente bem e não sabe se foram só aqueles dois anos que o ajudaram, ou se é uma abordagem diferente que ele tem no geral. Lembrando que Alonso passou por Indy, passou por Rally e passou também pelo EC. Ele pilotou coisas diferentes nesse período, o que deu a ele a possibilidade de testar, experimentar e aprender coisas novas, o que é bem legal. E justamente sobre essas experiências, Alonso fala que não é simplesmente sobre o cockpit, sobre ele mesmo ou a própria estratégia, mas talvez agora ele tenha uma compreensão melhor de como a prova se desenvolve e as diferentes categorias onde ele correu, deram um ensinamento de coisas diferentes. São filosofias e técnicas de pilotagem que se diferem. E não é somente isso que se aplica a um carro de Fórmula 1, mas quando perde ao carro, escapa de traseira, talvez as mãos e pés estejam fazendo algo que antes ele não soubesse. Por antes, só pilotar Fórmula 1. Então agora ele se sente mais no controle das coisas. Essa experiência com certeza foi bem legal para o Alonso. Disputou Rally, foi muito bem, não chegou a vencer, mas foi muito bem. Na Índia, a primeira experiência dele, quando ele ainda estava na Fórmula 1, foi muito boa, tinha chances reais de vencer, mas o motor estourou. Depois a segunda experiência não foi tão boa assim, nem classificou. E no EC, venceu 24 horas de Le Mans, venceu o campeonato. O Alonso conseguiu mais um título e é um cara que é respeitadíssimo no mundo do automobilismo. Vocês sabem aqui no canal que o Alonso é meu piloto preferido. Dos que eu vi, eu considero o melhor, o mais completo, o mais implacável. Mas obviamente tem pontos negativos como qualquer piloto. Nenhum é perfeito. Alonso tem um gerenciamento de equipe muito ruim. Você vê que ele cria clima ruim com a equipe e isso gera uma mina para ele mesmo. Uma mina não de ouro, uma mina no sentido de algo que explode para ele mesmo. E sobre esse comportamento, sobre essa mentalidade, Alonso fala algo que é fantástico e é a capa do vídeo. Eu preciso extrair 100% e destruir quaisquer pontos fortes que os outros têm. Porém, eu faço isso em tudo que pratico, quando jogo qualquer coisa. Alonso cita o exemplo do tênis, que quando ele joga com alguém bom, ele coloca a bola mais alta, porque ele quebra o ritmo da pessoa, já que ela está acostumada a bater forte na bola. Jogando com profissionais, a bola chega muito mais veloz, então eles estão acostumados. Alonso, em contrapartida, joga mais alto, porque assim a bola chega mais suave, o que automaticamente vai dando uma quebrada neles. É a única chance que tem de batê-los. Então, não é só nas corridas que ele precisa destruir os pontos fortes dos outros e tentar maximizar os dele. É uma mentalidade muito interessante. Não vou dizer que o Alonso é o único que tem, porque com certeza não. Obviamente, atletas de alto nível têm essa mentalidade, não sei se na mesma escala, na mesma proporção, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, variando de pessoa para pessoa. Mas Alonso deixa claro, o objetivo dele é acabar com o rival dele. E o rival conta também como companheiro de equipe. Por que não? O companheiro de equipe é o primeiro rival que você tem que bater na Fórmula 1. E isso talvez explique o porquê de onde o Alonso passa, ele deixa um rastro de mal-estar. A Renault foi a única equipe que Alonso passou e realmente não teve problemas, o Fisichel era um capachozinho bem tranquilo. Agora na Alpine, as coisas já não estão tão boas assim, apesar que ele disse ter um ótimo relacionamento com o Ocon. Mas Ferrari, McLaren, por exemplo, você vê claramente que o Alonso deixou um rastro muito ruim na equipe, Felipe Massa já falou sobre isso. As pessoas que trabalharam com o Alonso dizem que ele é extremamente profissional no sentido de que ele busca o melhor em tudo. Mas em contrapartida, é um cara que se deixar ele causa uma ruptura na equipe. E isso é muito ruim. Pode minar as suas chances de conseguir melhores resultados, ou até mesmo a boa vontade dos mecânicos em fazer algo para você. É uma mentalidade bem curiosa. E ele fala, inclusive, isso já na outra matéria do Motorsport que pega esse trechinho, coisa que não pegou na anterior que eu estava lendo, que na Fórmula 1, Alonso diz, não existir amizade como em outros esportes. Na Fórmula 1, há muita distância entre os pilotos, sigilo, ego no paddock entre todos. Então, isso deixa claro como ele enxerga o companheiro de equipe dele na Fórmula 1, que não é um amigo dele, que não é como se fosse um ciclismo, que é o exemplo que ele cita aqui também, em que parece que todo mundo é bem tranquilo, os rivais, os companheiros, todo mundo está ali para competir e se divertir. Para o Alonso, se trata de destruir, se trata de vencer a qualquer custo, se trata de acabar com quem está do lado dele, acabar com o rival da outra equipe e vencer, porque é só sobre ele, é só sobre o campeonato dele, é sobre ele extrair o melhor e ele ser o melhor e ele ter a melhor pontuação no final das contas. Essa mentalidade pode ser o grande motivo dele ter conquistado dois títulos, mas também pode ser o motivo dele não ter conquistado um terceiro. É óbvio que poderíamos entrar em vários aspectos, falando de um Alonso que teve um certo azar em 2010 e 2012, mas ainda assim, eu coloco o Alonso como meu piloto preferido, no sentido também de habilidade, eu acho ele implacável. É um cara que se você entregar um carro para ele top, ele vai brigar por título, com certeza. Eu enxergo o Alonso nos seus 41 anos, ainda andando num nível absurdamente alto, entregando muito com essa Alpine e os abandonos, os problemas mecânicos da Alpine tem escondido, tem mascarado um pouco essa performance do Alonso, que tem sido muito forte desde que voltou. Um piloto mais maduro, mais consciente, você vê que as largadas do Alonso sempre foram espetaculares, ele tem isso como uma marca registrada da carreira, então ele continua com um tempo de reação muito bom, ele continua batalhando muito bem, defendendo muito bem, atacando muito bem, é um piloto de uma prateleira diferenciada, assim como o tal Hamilton, por exemplo, então não podemos negar que Alonso é um cara genial, mas que essa mentalidade pode ser o grande ponto forte e também o grande ponto fraco da carreira. Qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!